e galera beleza quem fala eu ajudei eu trazer um ótimo vídeo aqui para o canal e bom galera dessa vez aqui eu vim trazer para vocês uma dos aí muito top o nosso mcp beleza e galera estados aqui que eu vim trazer para vocês é o lado aí dos vingadores tá mano tá muito legal esse ano tá vale muito a pena você tá baixando aí eu vou deixar para vocês o download na descrição e eu tô utilizando aqui a versão 1.16.201 né que é uma versão é a mais nova oficial tá e você pode utilizar também outras versões aí tá e quando você instalar você ativa aí as opções de mod né eles vão estar aqui na parte da natureza né mano e olha a quantidade de heróis que a gente vai ter aqui galera tem aqui o homem-aranha tem que também o miles morales né mano tem aqui também olha o homem tem formiga tem o visão tem a viúva negra tem que o homem de ferro tem o gavião arqueiro Deadpool tem aqui o Wolverine o nova também mano olha isso que top o máquina de combate Capitão América Pantera Negra mano é muito herói tá inclusive tem que a mulher Hulk tem que o Hulk e também o Hulk vermelho beleza então já vamos pegar aqui então esses três ok e mano para você virar é só você segurar aqui na a tela nem pronto mano olha como que tá top esse Hulk velho tá muito legal tá e se você apertar o chip aqui mano e pular você vai tá quebrando aqui o chão tá mano olha isso que top e você pode também tá quebrando é as paredes tá deixa eu tirar ele aqui então mano ok tem aqui também como eu falei para vocês o Hulk vermelho que também tá bem top e também tem aqui a mulher Hulk tá galera deixa eu tirar aqui então é tem que comer aranha deixa eu pegar aqui ela tem mais morales também mano vou virar aqui primeiro ele olha isso mano tá muito bonitinha a roupa deles né e homem aranha que também tá muito legal tá muito bonito aqui é a roupa deles né mano e tem aqui também galera a teia dele né mano tem aqui o balanço de teia que você pode tá atacando aqui até ó e tá indo de um lugar para o outro mano no caso aqui eu tô indo para o céu né mas ok deixa eu sair aqui e também tem que abrir essa prisão de teia que você pode tá aprendendo aí os seus inimigos né mano ou até os mobs aqui do Minecraft tá mano olha isso eu vou tacar várias aqui ó tá carinho porquinho vão prender ele mais ainda mano ó vou colocar aqui assim beleza ó agora ele tá preso mano tem aqui também galera o novo mano olha que top eu nunca tinha visto esse herói em outro lado tá eu não lembro de ter visto ele em outro lado mas ok olha isso mano tá top aqui a armadura dele né mano olha isso ele é bem forte também tá para você voar você vem aqui pula e pronto você pode estar voando aqui com ele tá ele também tem queda lenta ó quando você pular aqui ó no caso deixa eu correr aqui ó tem aqui também galera o Pantera Negra né mano olha isso como é que tá top demais também aqui a armadura dele né bem legal mano ok vamos tirar ele aqui então tem aqui o Deadpool inclusive tem aqui também essa pistola né mano a pistola você também pode estar utilizando mano olha isso que top faz aqui o barulho muito legal tá vamos tirar ele aqui então tem aqui o Capitão América inclusive tem aqui o escuro do Capitão América tem aqui também o arco né do gavião arqueiro tá ó deixa eu colocar aqui já então o gavião arqueiro olha isso mano tá muito bacana aqui a roupa dele e o arco dele também é muito legal e bem forte também tá vamos tirar ele aqui então tem aqui o Capitão América como eu falei para vocês e também tem aqui o escudo dele tá o escudo é esse aqui se você segurar você pode atacar o escudo dele ó ele volta para você tá mano olha que top ele vai e volta aí para você vamos tirar ele aqui então tem aqui o Mercuro que eu achei muito bacana também ele adicionar mano olha isso você ficar muito rápido tem a partícula Zinha ali também bem bacana mano olha isso que top e tem aqui também galera o homem-formiga tá e vai ter esse item aqui ó que no caso você vai estar ficando grandão mano olha isso não consigo nem ver aqui deixa eu aumentar aqui um pouquinho o campo de visão ali vou aumentar até o máximo nossa mano mesmo assim eu não consigo nem me ver cara eu fico muito grande tá aí quando você sair mano olha isso sair aqui apertou shift pronto você volta aqui ao normal tá e aqui você vai ficar pequenininho mano olha isso que top muito legal né você fica muito pequeno eu acho que você passa em bloco de uma altura tá tem que também os heróis do quarteto fantástico né tem que o coisa eu acho que tem mais mano é parece que não tem mais não mas ok bom que você vai então coisa olha isso mano ele fica bem forte bem grandão parece até um pouco a modelagem do Hulk né bem bacana também que ele fica aqui tá ó tem um homem de ferro aqui também mano que é top demais né é um dos heróis aí que eu mais gosto também e vamos te falar aqui então é você pode tá voando com ele é só você correr e pular mano olha isso que top que fica ele aqui né aí para você voltar é você pode tá no caso acho que tem queda lenta né mas se você cair também é você não vai tá tomando dano tá tem um Wolverine aqui também mano que é muito top tá e deixa eu tirar aqui então então ele tem muito item que eu falei para vocês né que ele também o martelo do Thor eu vou estar utilizando esses itens agora tá mano e o martelo aqui do Thor para você utilizar só você segurar aqui na tela aí vai atacando e vai tá caindo um raio aqui tá mano tem esse outro item aqui também né você pode tá utilizando vai atacando uma bomba aqui mano olha isso que top esse aqui também funciona da mesma maneira tá mano olha isso e tem aqui também o atirador de teia tá ó você vai atacando aqui teia no caso né que eu acho que é do Miles Morales mas é isso galera se você gostou desse vídeo deixe seu like aí e também se inscreve no canal se você não for inscrito me segue também lá no Instagram e é isso valeu Tchau Pau Luzi Fui For your sins and no maybe They can save you not like it But you must pay it Oh yeah yeah